Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Obrigado por estarem conosco durante todo esse ano de 2022, que foi um ano bem legal aqui para o nosso canal Manto Juventino. A gente vai começar o ano com a Copinha, e o Juventus está participando no grupo 31. Juventus, mais uma vez, é sede da Copinha, então nós teremos jogos aqui na Rua Javari. Prepare-se, você que gosta de Copinha, porque a entrada é franca, é aquela muvuca, é aquele monte de gente. E o Juventus pegou um grupo um pouco complicado, ao meu ver, né? Vamos ver aí quais são os adversários. O Juventus vai enfrentar o Fortaleza, o Remo e o São Caetano. O Juventus abre sua participação na quarta-feira, dia 4 de janeiro, contra a equipe do São Caetano, a 1 da tarde. No dia 7 de janeiro, sabadão, contra o Remo, será o segundo jogo. Cuidado, em jogo de sábado, vai lotar. Chegue cedo. Estou avisando. E no dia 10 de janeiro, a terceira rodada, o Juventus enfrenta o Tricolor de Aço, Fortaleza, novamente a 1 da tarde, fechando a participação no grupo 31. A gente sabe que são duas vagas para o grupo. Se o Juventus passar para a segunda fase, ele vai enfrentar algum time do grupo 32, porque o cruzamento vai ser entre os times do grupo 31 com o grupo 32. Vamos ver quais são os times do grupo 32, então, para a gente já antecipar o que poderá vir a ser a continuidade da Copinha. O grupo 32 é o grupo do Nacional, lá da Barra Funda, o nosso querido Nassa, o Nacional. Ele está recebendo lá, no Nicolau Alayon, o Juventus de Caxeiros do Sul, o Alecrim de Natal e o 15 de Piacicaba. Então, desse grupo 32, dois passarão. Se o Juventus passar no 31, ele vai enfrentar algum deles do grupo 32 na segunda fase. Então, se o Juventus passar, a gente já sabe que os adversários serão esses. Então, é isso por enquanto. E a gente se vê com as informações, com curiosidades, com tudo mais, que a gente sempre traz para você. Um grande abraço e vamos lá com o Juventus 2023, o outro Juventino. Vamos lá.